Vou preparar o seu papá. Não saia daí. Papá tudo, viu? Ainda não comeu nada? Então vai ficar de castigo. Quem mandou sair? Vai levar umas boas palmadas. Não, não é assim. Crianças aprendem com carinho, atenção e paciência. Não esqueça. Carinho, atenção e paciência. É direito de toda criança crescer sem violência.